Oi gente, bom dia! Hoje a gente tá na praia. Bom dia pessoal, a gente tá hoje aqui na praia de Coroa Vermelha e é bem legal eu tô mostrando pra vocês. Hoje é quarta-feira e eu vou fazer mostrando a praia e vou tentar, acho que hoje não tá rentando muito porque eu notei que alguns vídeos ficou bem debaixo. Vocês quase não viram o que eu falei por causa do barulho do vento e das ondas então eu vou tentar mostrar tudo e aí depois eu vou só falando pra vocês. Oi gente, hoje eu não tô ficando quieto porque eu perdi, né? Fiquei meu barulhinho de areia e aí fiquei, né? Oi gente, hoje eu tô ficando quieto. Pessoal, aqui em Coroa Vermelha, aqui em Coroa Vermelha, aqui em Coroa Vermelha, a gente veio na feirinha aqui de Coroa Vermelha, que tem bastante coisa, bastante certeza na arte, lembrancinha, tem de tudo. E aí a gente veio dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui nessa rua tem lojinhas dos dois lados e vai até lá na frente, ó. E eu já apareci aqui falando com vocês e nem mostrei, né? Aliás, vocês já viram aí, eu não falei nada das trancinhas aqui, a gente fez lá na praia. E aí eu, a Bec, minha mãe, as três fizemos trancinhas. Eu vou mostrar da Rebeca pra vocês. Aí ficou bom, né? Porque eu tô toda descabelada de um lado e arrumadinha do outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí